Olá, ontem nós apresentamos uma edição especial do Informativo Notícias com a reapresentação dos fatos mais marcantes da semana. Hoje, dia 1º de novembro, a nossa equipe traz uma edição de retrospectiva. A partir de agora, você revê alguns dos principais fatos que marcaram Lajada e a região nas duas últimas semanas do mês de outubro. Então, fique conosco. O Informativo Notícias do dia 1º de novembro começa agora. Do ano passado para cá, o número de casos confirmados de HIV aumentou na cidade. A cada cinco dias, pelo menos, uma nova pessoa descobre ser portadora do vírus da AIDS. Através do Serviço de Assistência Especializada da Secretaria da Saúde, o município luta para combater o alastramento da doença. O grande problema é que as pessoas perderam medo de se infectar. O dia a dia no SAI é puxado para a equipe da enfermeira Márcia. Por mês, são no mínimo 120 coletas de sangue para exames de HIV. O trabalho é feito com dedicação, mas o número crescente de pessoas que contraem a doença desanima a equipe. Atualmente, a média de casos confirmados de infecção pelo vírus é de 7,2% ao mês. No ano passado, esse índice não chegava a 6%. A gente está notando uma dificuldade bem grande em fazer com que as pessoas aceitem o uso do preservativo e incorporem isso nas suas rotinas e na sua prática diária na vida sexual, porque elas estão bastante resistentes. A gente encontra muita dificuldade, inclusive em jovens, que seria uma população que, teoricamente, estaria mais aberta a novas práticas, a alguns comportamentos novos, incluindo o uso do preservativo. E a gente está encontrando resistência nessa população também. Hoje, a cada 30 dias, pelo menos 7 pessoas têm o vírus confirmado por exame. O que contribui para o aumento no número de casos é o fato de que a maioria perdeu o medo da AIDS. A gente sempre explicou para as pessoas que vivem com HIV, que são soropositivas, de que elas têm uma qualidade de vida, que a medicação, o uso da medicação tem melhorado muito a perspectiva e a qualidade de vida delas. E com isso também se encontram menos óbitos por AIDS hoje. E a gente começou a ver que esse comportamento e essa nova atitude das pessoas fazem com que a doença fique um pouco banalizada. E apesar da resistência crescente ao uso da camisinha entre os mais jovens, A Secretaria de Saúde do município continua apostando no método mais eficaz para combater o vírus da AIDS, que é a camisinha. Por mês, cerca de 15 mil preservativos são disponibilizados de graça à população em todos os postos de saúde da cidade. Quem tem interesse em fazer o exame do HIV deve procurar o posto de saúde mais perto de casa. O resultado leva em média 15 dias para ficar pronto. A coleta de sangue é sempre feita pela equipe do SAI, que está localizada em uma casa no centro da cidade. A gente entra em contato com a pessoa mesmo antes dela vir espontaneamente buscar esse resultado e oferece o tratamento a ela. O nosso serviço aqui no Lajeado faz o tratamento, mas tem alguns serviços da regional de saúde e em algumas cidades próximas que também oferecem o mesmo tratamento. A pessoa fica livre para optar por onde ela quer se tratar. Aqui no Lajeado a gente faz então o cadastro dela no serviço e coloca à disposição os profissionais, a coleta de exames ou acompanhamento sorológico do vírus e a medicação, se ela precisar usar, também é disponível. Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre revelou que a inadimplência média do comércio regional está em 6,4%. O estudo considerou a quantidade de pessoas endividadas nas cidades de Lajeado, Estrela, Teutônia, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, três meses após a compra parcelada em maio. Só em Lajeado a inadimplência foi de 5,8%. Comprar, comprar, comprar e comprar. O verbo é sedutor, mas o resultado pode ser um problemão no fim do mês. Sandra tenta evitar o prejuízo, faz muitas contas, mas se controla no número de parcelas. E tu consegue honrar as tuas contas? Olha, eu tento bastante, mas às vezes acontece de atrasar. É, parcela em quantas vezes? Olha, no máximo 4, isso não costuma parcelar muito. Para não fugir do controle? Isso, realmente, verdade. Já o seu Ari é daqueles que só parcelam o essencial, o resto vai à vista mesmo. O senhor controla direitinho para não precisar ficar devendo. O meu pagamento sempre sobra, porque eu recebo sobra. Então é sem parcela na compra? Sem parcela, não como nada fiado para não... eu compro o que posso. Tudo à vista. E o comportamento de Sandra e Ari parece não distoar do restante dos ajadenses. Dono de um estabelecimento comercial há 25 anos, Alexandre tem experiência no ramo do crediário. Segundo ele, o consumidor tem se tornado cada vez mais responsável e fiel às suas contas. O cliente que gosta de comprar prazo, ele, na média, tem se mantido um bom pagador. Não tem aumentado, mas também não tem diminuído. A gente percebe que, ultimamente, como os compromissos a prazo, o pessoal tem comprado mais, há um cuidado maior em manter o nome limpo. Então, faz com que o pessoal cuide mais. Não quer dizer que está diminuindo a inadimplência, mas pelo menos não está aumentando. Para o presidente da CDL, Lajado, a média de 6,4% de inadimplência no comércio regional, apontada pela pesquisa, é satisfatória. O índice apontado ali é um índice aceitável dentro de padrões que a gente trabalha normalmente. Então, é uma pesquisa bem técnica e bem que retrata a realidade que está acontecendo. E a gente avalia positivamente esse número. Existe um trabalho de conscientização que a CDL também tem feito junto aos associados. Como isso funciona? A gente pede que os lojistas façam a divulgação, no caso, a negativação daquelas pessoas que estão devendo. Por exemplo, chega na loja, a pessoa fica devendo. Que essa loja informe a CDL que vai ficar no nosso banco de dados. E assim, aquela pessoa, quando vai comprar em outra loja, vai ter negado o seu crédito, vai procurar a loja para fazer a regularização e aí, de novo, ter acesso ao crédito. Hoje eu vim falar para vocês sobre peeling. Existem vários tipos de peeling e pode ser feito de várias maneiras. Com ácidos ou com aparelhos. O peeling, ele pode ser, desde a classificação, super suave ou até mais acentuado. Os peelings, eles podem ser feitos geralmente no inverno, mas existem alguns que podem ser feitos no verão também. Pois os ácidos são fotoestáveis, ou seja, não tem problema com a irradiação solar, com o tempo quente. Porém, deve ser muito bem orientado. O peeling suave, que é o que geralmente é recomendado para todo mundo, pois é o mais tranquilo de se fazer, não gera muitas consequências na pele. Ele não gera escamação visível e também não provoca aqueles inchaços tradicionais dos peelings. O peeling, ele melhora toda a superfície da pele. Desde manchas, poros dilatados, rugas, flacidez. Simplesmente o peeling é uma agressão à pele. E a gente espera que essa agressão tenha uma resposta. E a resposta é a melhora da pele. Formando células novas, a pele fica mais firme, mais consistente. E toda a superfície da pele é renovada. Então, por isso que ele é tão utilizado hoje em dia nos procedimentos estéticos. Melhora tudo. Melhora a ruga, mancha, flacidez, poros dilatados. Inclusive, melhora a oleosidade também, porque começa a trabalhar o pH da pele. E isso é fundamental para quem quer ter uma aparência nova, bonita, rejuvenescida. Geralmente, é indicado procedimentos em consultório. Mais de um, pelo menos uns 6 a 10 procedimentos para se perceber uma aparência melhor. Pois também é esperada a resposta da pele nesse período. Na adolescência, o peeling é indicado para peles oleosas e acneicas. Para rejuvenescimento, a partir dos 30 anos. Como um tratamento mais leve. Já a partir dos 50, 60 anos, entramos com procedimentos mais invasivos, porque a resposta também deve ser maior. Mas, é recomendado sempre, conforme cada tipo de pele e cada necessidade. Até a próxima. E veja a seguir. Mês de outubro, apresenta aumento de quase 30% na procura por vagas de emprego temporário em lajado. Mês de outubro, apresenta aumento de quase 30% na procura por vagas de empregoatura em ciao. Mês de outubro, apresenta aumento de quase 30% na procura por vagas de emprego. Legenda por Sônia Ruberti